Gente do céu, foi algo... Eu não tenho nem palavras para dizer a vocês o que foi a inauguração, o que foi a reunião, a primeira reunião no tempo de Salomão. Com o Bispo Maceiro, Bispo Clodomir, Bispo Renato Cardoso, consagração de pastores e bispos, consagração dos levitas. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão vir e ver aquilo que eu vi. Pena que eu não pude levar o iPad e nem o iPhone. Mas olha, aquilo que eu prometi para você, eu cumpri. Lá dentro do templo, eu clamei por você, pela sua família, pelos meus amigos do Facebook, enfim, pelos meus amigos da rede social. Eu clamei pelos seus problemas para que Deus te desse saúde, para que Deus te desse paz, para que Deus libertasse o seu filho, para que Deus libertasse o seu marido. Eu clamei, entrei com você no templo de Salomão. Compromisso assumido. Compromisso cumprido.